Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2012 Estudando nas revistas da CPAD o tema Vencendo as aflições da vida Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Nós temos como comentarista do trimestre O pastor Eliezer de Lira e Silva E hoje estaremos estudando a lição de número 11 Que tem como tema Inveja, um grave pecado O nosso texto-obra está em Provérbios 14, 30 O coração com saúde é a vida da carne Mas a inveja é a podridão dos ossos Nossa verdade prática diz o seguinte O cristão verdadeiro não se deixa levar pela inveja E não age com maldade Para de todos os sentimentos que o ser humano tem Talvez aí o principal, o mais terrível O mais prejudicial Tanto para si próprio como para os outros É a inveja E é o que nós vamos ver hoje Então isso é tão verdade Que dentre os dez mandamentos Ordenados por Deus Está escrito aí Não cobiçarais a casa do teu próximo Não cobiçarais a mulher do teu próximo Não cobiçarais aí O servo do teu próximo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu argumento Nem coisa alguma que pertence ao seu próximo O livro de Provérbios registra que o ódio é cruel E destruidor Mas a inveja é pior ainda Veja Provérbios 27, 4 E lá nos mandamentos Veja Exos 20, 17 Olha, na Bíblia nós encontramos Eu registro de vários casos de inveja O que nos proporciona então preciosos exemplos Sobre o tema Podemos ver Podemos ver por exemplo aí Caim Que invejou Abel Porque Deus se agradou mais da oferta dele do que da sua Gênesis 4, 1 a 16 Podemos ver aí Os ciristeus invejaram a Isaac Porque o Senhor o tinha prosperado Veja Gênesis 26, 14 Podemos ver o exemplo de Raquel Que invejou Léia Porque esta podia ter filhos Gênesis 30, versículo 1 Os irmãos de José tinham inveja dele Porque ele agradava ao seu pai Gênesis 37, 11 Atos 7, 9 Veja aí Datã e Amirão Que invejaram Moisés e Arão Porque estes eram dedicados ao Senhor E eram os escolhidos dele Salmos 106, 16 e 17 Veja o caso de Saúl Que invejou Davi Porque Deus lhe deu conquistas A cabeça de Golias E o amor do povo Veja 1 Samuel 18, 6 a 16 E 19, 5 Veja o caso aí dos líderes judeus Que entregaram Jesus Porque tinham inveja de suas obras Veja Mateus 27, 18 Marcos 15, 10 O grande sacerdote Partido dos Saduceus E seus companheiros Puseram os apóstolos na prisão Por inveja dos sinais e maravilhas Que o Senhor realizava Através deles Veja Atos 5, 17 e 18 Veja aí Simão, o mago Invejou os apóstolos Porque estes oravam E as pessoas eram batizadas Com o Espírito Santo Atos 8, 14 e 25 Os judeus invejaram Paulo e Barnabé Porque estes conseguiram Reunir uma grande multidão Para ouvidos Atos 13, 44 até 46 Os judeus de Tessalônica Ficaram com inveja De Paulo e Silas Porque muitos se converteram Ao evangelho Inclusive senhoras muito ricas Veja Atos 17, de 1 a 9 Então a partir da queda do homem Do pecado do homem Lá no Jardim do Éden O homem cada dia Foi piorando mais Foi perdendo a imagem E semelhança de Deus E foi agora Ficando cada dia mais A imagem e semelhança De Satanás Que é na verdade O primeiro caso De ciúme De inveja Que aconteceu E que está registrado na Bíblia Ele teve inveja Ele quis ocupar O lugar de Deus E nasceu então Em seu coração O desejo de ser Maior do que Deus E ele foi expulso Do Jardim do Éden E quando ele é lançado Aqui na terra Ele vai trair A Deus Ele vai fazer de tudo Para conseguir Ser igual a Deus Como ele não consegue Ele ataca a criatura de Deus Ataca aquele que foi feito A imagem e semelhança de Deus Para tomar-lhe A imagem e semelhança de Deus Então ele vem Provocando em Eva Aí o desejo de ser Igual a Deus Ele já vem tentando fazer Com que Eva Tivesse aí A inveja de Deus O desejo de ter as mesmas coisas De conhecer as mesmas coisas Que é Deus E ele coloca então A inveja no coração Do ser humano E Adão então Desobedece a Deus E daí O pecado É gerado Que vai passando De pai para filho E essa inveja Essa maldade No coração do homem Vai crescendo Cada dia mais E vai se alastrando Por toda A humanidade A ponto De Deus Destruir A humanidade Começar de novo E mesmo assim O homem Ter essa tendência Sempre A maldade Essa tendência A invejar A querer ser O que Deus Não intentou Que ele fosse A querer ter O que Deus Não desejou Que ele tivesse E O homem começou A se odiar Um ao outro E começaram então Os homens A ter a maldade No coração E já maquinam o mal Diariamente O coração do homem É perverso Então o que é Essa maldade terrível Que é essa inveja terrível Então é um sentimento É um desejo Que leva o ser humano A querer ter Ou ser O que o outro ser humano Conquistou Ou é Então a principal razão Pela qual É pecado ter inveja É que a pessoa Ela não percebe Que as bênçãos De Deus São para todos Agora Deus tem bênçãos Para um Diferente das bênçãos Que é Para o outro Então a pessoa Invejosa Ela não percebe Que ela tem As bênçãos Dela Na vida dela E ela não precisa Ficar Ambicionando As bênçãos Dos outros Ela já tem As dela Específicas Para essa pessoa Não precisa Desejar Do outro Não precisa Fazer Coisas Terríveis Para conseguir Ter aquilo Que o outro Tem Ou ser Aquilo Que o outro É Veja aí Salmos 37 1 que diz Não te indignes Por causa Dos malfeitores Nem tenhas Inveja Dos que Praticam Iniquidade Salmos 73 3 diz Olha Pois eu tinha Inveja Dos soberbos Ao ver A prosperidade Dos ímpios Nós devemos Entender Que os ímpios Aqueles que Praticam Mal Para possuírem As coisas Que tem Muitas coisas Conseguidas Através De mentiras Enganos Falcatruas De inimizades De mortes De muita coisa Eles tem aí Um destino Muito triste Para eles E que nós Não precisamos E nem podemos Ficar cobiçando As coisas deles Que foram conseguidas Dessas maneiras Nós devemos Viver honestamente Viver Para Deus Agradecidos A Deus Contentes Com que Deus Nos proporciona Sabendo Que nós temos Um destino Maravilhoso A Nova Jerusalém A cidade de Deus Estaremos Para sempre Com o Senhor E isso é o mais Importante E deve ser Desejado Acima de tudo Veja em Tiago 3,14 Que diz Mas se tendes Amarga inveja E sentimento Faccioso Em vosso coração Não vos glorieis Nem mentais Contra a verdade Então o que é Essa amarga inveja É o vício Que impede A pessoa A cuidar Somente Dos seus próprios Interesses A inveja É uma ambição Egoísta Na igreja É terrena Isto é Polui Aquilo que é Santo E que é Do Espírito É aí Animal Isto é Não espiritual Carnal Sem o Espírito Santo E é diabólica Ou seja Inspirada Por demônios Como está em 1 Timóteo 4,1 Nós temos aí Um quadro Que veio Na nossa revista E Um quadro Dizendo aí Sobre os desejos Pecaminosos E o fruto Do Espírito Aí a diferença Entre os dois Vamos ver aí Que esses desejos Pecaminosos São Para ímpios Para pecadores Não devem estar aí Presentes Na vida do crente E o fruto Do Espírito Nós vamos ver aí Algumas qualidades Algumas coisas Que são próprias Realmente Do crente Da vida do crente Vamos ver aí então Primeiro aí então Desejos pecaminosos São iníquos Já o fruto Do Espírito É bom Os desejos Pecaminosos São destrutivos Já O fruto Do Espírito É produtivo Os desejos Pecaminosos São fáceis De inflamar-se Já o fruto Do Espírito É difícil De inflamar-se Os desejos Pecaminosos São difíceis De conter Já o fruto Do Espírito É de fácil controle Os desejos Pecaminosos São egoístas Já o fruto Do Espírito É dedicado Os desejos Pecaminosos São opressivos E possessivos Já o fruto Do Espírito É libertador E cuidadoso Os desejos Pecaminosos São decadentes Já o fruto Do Espírito É estimulador Os desejos Pecaminosos São pecaminosos Já o fruto Do Espírito É santificado Os desejos Pecaminosos São mortais Já o fruto Do Espírito É abundante De vida Então para tudo O fruto Do Espírito É proveitoso Na vida Do crente E essas qualidades E essas qualidades Que estão aí No fruto Do Espírito São qualidades Que devem ser Buscadas Devem ser De todas as formas Desejadas E buscadas E buscadas Por cada um Dos crentes Esse fruto Do Espírito Ele é colocado No crente No ato Da sua salvação No primeiro dia Quando a pessoa Aceita Jesus Como Senhor E Salvador O fruto Do Espírito Vem morar Dentro dele E essas qualidades Agora devem ser Buscadas E desenvolvidas Na vida Do crente Isso impedirá Que a maldade E a inveja Ocupem Lugar na vida Do crente Vamos ver Que a nossa lição Ela tem Três partes A primeira parte Diz aí A inveja No princípio Do mundo A segunda parte A inveja E sua consequência E a terceira parte A destruição Advinda Da maldade A nossa introdução Diz o seguinte A lição Deste domingo Trata de dois Graves pecados Que jamais Deveriam ser encontrados Na vida do crente A inveja E a maldade A inveja Leva a maldade E esta Afasta o homem Do seu criador Todo aquele Que pratica Iniquidade Será julgado E condenado Por Deus Infelizmente Muitos Dos que afirmam Servir o Senhor Praticam a maldade E depois Hipocritamente Escondem-se Atrás das máscaras Da mansuetude E da humildade Mas o Todo-Poderoso Não se deixa enganar Pelas aparências No devido tempo Conforme a palavra Do joio e do trigo Arrancará o Zá E os lançará Do lago de fogo Então a inveja A inveja A maldade São coisas Que não devem Possuir Ou existir Na vida Daquele que é crente Daquele que nasceu De novo Por quê? Porque quando a pessoa Nasce de novo Ele nasce Da água Da palavra Ele nasce Do Espírito Santo A semente Maligna Que havia antes Dominando aquele ser Ela é cortada Ela é retirada Agora a semente É boa Agora a semente É a palavra de Deus Então o crente Deve deixar As coisas velhas Tudo agora Se fez novo Deve começar Uma vida nova Agora com Deus E abandonando Esse pecado Deve agora Combater Contra essas coisas Ruins Que antes existiam Em sua vida Então não tem lugar Para maldade E para inveja Na vida agora Desse cristão Daquele que segue A Cristo Daquele que é Discípulo de Cristo Pois em Cristo Não havia Esses sentimentos Então não se faz Nada por maldade E nem por inveja A partir dessa nova vida Vamos ver a parte 1 A inveja No princípio do mundo Temos aí 3 tópicos Primeiro Inveja Um sentimento maléfico Segundo Maldade Uma ação maligna E 3 A inveja Leva a maldade